E aí, seus delicios meses, tá aqui quem fala Hellkiller e bons anos trazendo seu vídeo aqui pro canal, beleza? De PVP e de Skywall, beleza? Vou mostrar tudo pra vocês aqui, que tem servidor, beleza? Tudo que eu conheço. Bom, o canal do Dona aqui vai estar na descrição, o IP também, beleza? Então vai lá, se inscreve no canal dele e entre no servidor aí pra gente jogar, beleza? Bom, vou tirar aqui. Bom, vocês vão nascer aqui, que é o bem aqui, é vocês só botar a sua senha duas vezes, né? Ahn, deixa eu ver agora aqui. Deus, um V1, FPS e sumô, pra vocês jogarem aí com seus amigos. Aqui tem seu dinheiro, aqui ó, você clica aqui ó, tipo, vai aparecer no chat. O bom aqui é que é tipo uma caixa da... peraí, é porque eu não tenho um dinheiro pra comprar. Aí você dá um clique aqui e vai descer um dispara na Wii. Tipo aquela caixa lá de... dispara no... dos negócios aí. Aí tem seu Zé aqui, não sei. Sei pra... que merda é isso aqui? Tá. E desse lado aqui vai ter os... daqui vai ter os... aqui, beleza? Kittito, super e mega. Beleza? Bom, e por último, finalizando aqui, tem o Skywars, beleza? Você vai poder jogar aqui, com seus amigos e tals, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, se não é inscrito, falou e fui.